Hoje Já mandei cortar a fantasia Com as cores do dia que já caiu Já mandei cortar a fantasia Com as cores do dia que já caiu Quero sair por aí fazendo bem A todo mundo e a mim também Quero ver se promovo Em meu dia de graça O sorriso do povo na boca da praça Quero espalhar este amor Que me traz tanta paz e razão Pra cantar na avenida De braços com a vida E o meu coração Mas hoje, hoje eu vou vestir alegria Já mandei cortar a fantasia Com as cores do dia que já caiu Já mandei cortar a fantasia Com as cores do dia que já caiu Quero sair por aí fazendo bem A todo mundo e a mim também Quero ver se promovo Em meu dia de graça O sorriso do povo na boca da praça Quero espalhar este amor Que me traz tanta paz e razão Pra cantar na avenida De braços com a vida E o meu coração Pra cantar na avenida De braços com a vida E o meu coração Pra cantar na avenida Pra cantar na avenida Pra cantar na avenida De braços com a vida E o meu coração Lá vaiá, lá vaiá, lá vaiá, lá vaiá, lá vaiá, lá vaiá Lá vaiá, lá vaiá Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração sem bevela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina, a moça, a dozela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração sem bevela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina, a moça, a dozela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chamego Do outro lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de fengacari Eu fico com essa um xajim Será que ela quer ser meu bem? Choco na mangueira Ela vai, choco na cor, pera de chato Ela vai, me fazia e me fazia 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 e me fazia Qualquer dia me envolvo e tomo coragem Rezo em frente à imagem Do bom Jesus de Lanzaré Meu senhor, por favor, não me me aprece Só tem a paz que merece Só tem amor que tem fé Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na café Fazia oração acidential Desse meu a céu com o menino Me contaram que a menina voce é dançada Mas quando ela está na janela Sempre olha beijos pra mim Me contaram que ela tem com mim um xamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha pro jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser do bem? Se eu vou na bandeira Ela vai, me fazia e me fazia 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 Se eu vou na bandeira Ela vai, me fazia e me fazia Ela vai, me fazia e me fazia Ela vai, me fazia e me fazia Ela vai, ela pode imaginar Qualquer dia me empato e tomo coragem E quero em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu senhor, só pode eu pedir prece Só tem a paz que merece Só tem amor quem tem fé Só tem a mangueira Ela vai, 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 ela vai. Ela vai, 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 ela Sorrir, ah meu bem sorrir, que teu sorriso me ilumina Amor, ah meu grande amor, juro por essa luz divina Que o teu sorrir é como um raio de luar A refletir a mansidão do teu olhar Meu Deus, ah meu Deus do céu, conserve aceso esse sorriso Ele é a luz de que eu preciso pra meu caminho iluminar Luz de minha alma, chama aqui a calma Que me incendeia sem queimar Faral brilhando em alto mar Salvando amor de naufragar Farão de lua, que se insinua Pelos caminhos onde for Tamanha luz interior, só pode ser amor Tamanha luz interior, só pode ser amor Mas eu digo sorrir Sorrir, ah meu bem sorrir, que teu sorriso me ilumina Beleza gente Ah meu grande amor, juro por essa luz divina E o teu sorrir E o teu sorrir É como um raio de luar A refletir A mansidão do teu olhar Meu Deus do céu Conserve aceso esse sorriso Ele é a luz de que eu preciso Pra meu caminho iluminar Deixa pra mim Luz de minha alma, chama aqui a calma Que me incendeia sem queimar Faral brilhando em alto mar Salvando amor de naufragar Clarão de lua, que se insinua Pelos caminhos onde for Tamanha luz interior, só pode ser amor Tamanha luz interior, só pode ser amor Tamanha luz interior, só pode ser amor Tamanha luz interior, só pode ser o que? Só pode ser amor Tamanha luz interior, só pode ser amor Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Com suor de meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Tem um diametro Eu tenho fé no meu apego Deus posso ter chamego Com quem me faz caponé Como vampiro morcego Eu homem, minha mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Tá tudo aí, né? Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia Gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia Se eu quiser Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo 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 De meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me aprumo Eu tenho fé no meu apego Deus posso queixamego Com quem me faz caponente Como vampiro morcego Eu homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não estou falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Nunca tivesse bebido Nem que eu tivesse Fumado pra falar de vida